O circo é uma coisa muito pura, é uma beleza pura, uma arte pura, e é por isso que ele vive até hoje, há milênios e milênios, o circo existe e está até hoje, e vai existir sempre, porque o circo trabalha diretamente a criança, para a criança, uma diversão para a criança, e sempre vai existir criança, se o mundo do circo acabar é porque o mundo normal acabou.